E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal, se você já não é nosso inscrito Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão comentando nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos E também deixando aquele likezão monstro aí pra nós aí, grande abraço a todos Também pessoal, nós temos, todo dia graças a Deus a gente posta vídeo pra vocês aqui no Youtube Porém a gente não tem horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no Youtube Então se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no canal Oficina GTI É interessante ativar o sininho de notificação para receber a notificação do momento exato que eu esteja postando nossos vídeos aqui no Youtube Então pessoal, hoje graças a Deus estamos começando mais um vídeo aí, certo? Espero que vocês gostem Mas antes de mais nada aí pessoal, eu quero mandar um grande abraço aí pra um inscrito nosso aí do canal O nome dele é Davi Luca de Francisco Morato Grande abraço pra ti aí, ó Acredite sempre nos seus sonhos, lute e batalhe por ele Porque um dia conseguirás, não somente você, mas todos nós que lutar e batalhar nos nossos sonhos Certamente Deus proverás em nosso favor Grande abraço a todos vocês Então pessoal, hoje estamos aí, vamos finalizar o bug Ou melhor, finalizar o vídeo do bug O Irni Aquele bugzinho da Discord aí do Youtube, certo? Que o pessoal gosta de zoar bastante, hein? Graças a Deus hoje matemos o vídeo aí Vou fazer um videozinho andando nele com... Pra vocês verem E... Vou mostrar hoje mais detalhado Tudo que a gente fez aqui na oficina Teve um comentário de um inscrito nosso aí Se o cano, a gente tinha comprado ele assim ou tinha sido fabricado Algumas peças foram compradas Mas o posicionamento do cano foi feito por nós na oficina GTI aí Que botemos pressão e fizemos tudo que tá lá no minibug o Irni Certo pessoal? Então segura aí um minutinho que nós vamos lá pra rua Lá vamos fazer um videozinho E vamos mostrar pra vocês Grande abraço! E aí, gurizada? Como é que temos? Chegamos com o minibug aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês aí Melhor aqui na rua aí Tá pessoal? Estamos aí, ó Como vocês puderam ver aí Certo? Terminemos o bugueiro aí Pelo menos o combinado Com o cliente está concluído Aí pra vocês verem, ó Tudo parafusadinho Tudo com palquinho, tudo com palquinho alto travante Tudo nos seus devidos lugares Tudo feito a capricho Aí está o escapamento aí, ó Pra quem queria ver Assim nós fizemos Assim nós fizemos Tive que dar uma curvadinha lá na frente da curva lá, ó Pra acertar o ângulo Pra sair aí Essa fita como eu mencionei pra vocês aí É só pra não aparecer É só pra não aparecer o fabricante Certo? Reforcei as orelhas As orelhas todas são novas Como eu mostrei nos outros vídeos aí pra vocês As munhequinhas aqui Que pega Que pega a balança Tudo soldado definido Como vocês podem ver aí, ó Tudo corridinho Suportezinho do freio a disco Suporte do cano Elétrica Toda no lugar Mencionei pra vocês também no vídeo anterior aí, ó Sobre o suportezinho da bateria No lugarzinho certinho Parafusado com a cintinha por cima Botei uma borrachinha ali, ó Pra não ficar direto em contato com a bateria Certo? Tanquezinho no lugar Tudo solda corrido Tudo soldado com solda MIG Também gosto de salientar Mesmo com solda elétrica aí, pessoal Quem solda com solda elétrica aí Sabendo soldar Fica bem bom o serviço Não é porque é MIG A MIG só dá produção A MIG é uma solda feita pra produzir Certo? Tanto é que quem solda com MIG Pega um solda elétrica E não sabe soldar com a solda elétrica E quem solda com solda elétrica Pega um MIG E sai fazendo aí solda maravilhosa Maravilhosa como diz o Mivardi do canal Preste atenção Brasil Certo? Certo, pessoal? A única coisa que deixou a desejar nesse momento Mostrar os pedalzinhos O pedalzinho da esquerda é o freio hidráulico E o pedalzinho da direita é o acelerador No centro aí ficou a palanquinha do câmbio E ali agora, pessoal, dá pra vocês terem uma ideia De como ficou o painelzinho Aquele interruptor de neutro ali Ou melhor, aquele sensorzinho que tem ali Que indica o neutro Ele é um sensor residencial O cliente me trouxe Porém Eu tive que cortar ele E fazer uma modificação Para instalar ele aí no lugar Porque o original Ele teria que ser conectado em rede 220 volts Ele era uma lâmpada de LED E agora é uma lâmpada de filamento Depois eu mostro pra vocês o restante ali também A parte de baixo, pessoal A elétrica é toda prendida ali, ó Com cinta plástica Certo? Filtrozinho de combustível Filtrozinho de combustível Mangueirinha nova Caburadorzinho Como eu mencionei pra vocês Aí, ó Certo? Chega a aparecer uma sujeira É que tinha uma sacola aqui no Nesse caburador E nesse coletor Chega a aparecer uma sujeira Eu limpei ele somente por dentro Porém Não está vazando Como vocês podem perceber aí no vídeo Tá tudo sequinho, sequinho Não tem nada de vazamento Tudo alinhadinho Perfeito aí para Somente curtir o passeio aí Certo? Lá em cima Lá está a marca Do fabricante O Irne Certo, pessoal? Então, acredito que seja isso Que nem eu estava falando pra vocês A única coisa que deixou A desejar Foi o espaço interno Do bug aí, ó Então, pessoal O espaço interno dele Pode até chegar mais perto O espaço interno dele Como vocês podem ver aí, ó Ficou muito apertado, pessoal Ficou muito apertado porque Ele é um bugzinho originalzinho O bugzinho de corrida que eu postei aí É um bugzinho que foi alongado E esse bug aqui Ele não está alongado Então, por isso Quando um adulto vai andar Ele fica com as pernas Encostadas no volante Para dirigir que nem vocês viram aí, ó Tem que ser pilotado Dessa maneira Aqui também o câmbio Mostra aqui, mano O câmbio aqui, pessoal Para fazer a troca de marcha também, ó Fica bem complicado, ó Certo? Tem que ficar com a mão no meio das pernas O pedal, a perna tem que ficar de lado Então, esse bugzinho agora Merece Merece um alongamento Onde fazer um alongamento bacana Um serviço de qualidade Vai ficar top das galáxias Aí, o minibug Certo? Então, eu vou dar mais uma voltinha Para vocês verem E vamos encerrar mais uma vez Esse vídeo aí Então, pessoal Vamos, então A partida, então Do minibug Mais agulizada Medonha, hein? É nóis Vamos, então 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 Então, pessoal O que acontece Desengatar ele de novo Certo? Segundo Esse motor Foi a hora Para todos E para todos Acompanhe os próximos vídeos Do canal Tenham todos Tenham todos Fique todos com Deus Fui E aí E aí